Não é novidade que os tokens relacionados com inteligência artificial, GameFi, Memify, estão ganhando o mercado de criptomoedas. E é por isso que eu passo o tempo todo na internet procurando novos projetos que têm potencial de se destacar e trazer grana pra gente. Mas tem um projeto em especial, da categoria de GameFi, que me chamou a atenção. Eu tô falando do Moken's Legal. É pra menina da chanel! O Moken's Legal anunciou recentemente uma pré-venda de tokens que começa agora no dia 8 de novembro. Nesse ano de 2024, eu participei de diversas pré-vendas. No geral, todas elas trouxeram bons resultados. E eu acredito que o Moken's Legal vai ser uma das que vai trazer um ótimo resultado pra gente. O Moken's Legal vai lançar o seu token chamado Mocha. E esse token vai fazer parte de todo o ecossistema do jogo. Aliás, cara, é um jogo que já existe. Um jogo que já está lançado no mercado aqui, ó. Se você entrar na App Store ou na Google Play Store, você já vai encontrar esse game pra baixar. E ele já tá funcionando. E que, por sinal, é um game bem interessante. Começando pelo jogo de futebol. Depois disso, vai ter propostas pra expandir esse game pra outras categorias. A equipe do Moken's Legal é liderada por três fundadores europeus com mais de 20 anos em experiência em desenvolvimento em jogos. E todos esses jogos desenvolvidos por essa galera tem ao todo mais de 200 milhões de usuários. Cara, e é por isso que eu acredito que esse game da Moken's Legal tem tudo pra ir pra frente. Antes de entrar na parte de pré-venda do token Mocha, vamos primeiro entender como é que é essa proposta da Moken's Legal. A Moken's Legal é um metaverso de eSports de próxima geração. E ele é desenvolvido pela Monster Legal Studios, combinando esportes tradicionais com blockchain e NFTs. Uma coisa muito interessante desse game é que ele é free to play e também play to own. E o que seria esse play to own? É a mesma pegada do win to earn, ou seja, vencer para ganhar. Nesse jogo, você utiliza personagens em NFT e ganha tokens competindo. E tudo baseado na sua habilidade, ou seja, quanto mais você joga, mais habilidade você adquire e mais você ganha. E esse game é projetado pra todos, casuais jogadores de nível intermediário e até mesmo profissionais. Cada jogador compete e é recompensado no seu próprio nível. Inicialmente, esse game começou com futebol, tanto pra computador quanto pra celular. E em breve eles vão expandir pra tênis, basquete e hóquei. Então, resumindo a história toda, a equipe tá desenvolvendo um jogo que é pra ser divertido, onde você vai poder jogar de forma gratuita ou até mesmo paga. Independente de ser pago ou gratuito, você também ganha tokens à medida que você for vencendo as competições. Aqui no YouTube já tem uma leva de vídeos realizados sobre esse jogo. Alguns streamers e youtubers criando conteúdo mostrando como é que se joga o Moken's Legal Soccer. Então essa equipe por trás do Moken's Legal desenvolveu essa mecânica chamada win to earn. A mecânica win to earn recompensa os vencedores, mas também ajuda os perdedores para melhorarem e terem outra chance. Os personagens desse jogo vão estar no formato de NFT e poderão ser negociados em plataformas. Então você pode transferir personagem, receber personagem, vender e negociar eles também. Então vamos falar agora sobre a pré-venda do token Moka, que é a principal criptomoeda do Moken's Legal. 10% de todo o supply dos tokens tá sendo disponibilizado pra essa pré-venda. O supply total é de 500 milhões de tokens, ou seja, 50 milhões de tokens estão sendo disponibilizados pra pré-venda. E essa pré-venda vai ter um total de 5 rodadas. Daqui um pouquinho mais eu vou falar sobre isso. Agora vamos dar uma aprofundada nesse projeto da Moken's Legal pra ver quem são os parceiros, os investidores que estão por trás desse projeto. E como que você também pode participar disso. Já te adianto que se você acessar o link na descrição desse vídeo, você vai ganhar 3% de bônus em tokens. Então tudo que você comprar através desse link vai dar um bônus de 3% a mais. A Moken's Legal garantiu seu primeiro apoio de capital de risco da Newtopia. A Newtopia tem um portfólio com 68 projetos, que abrange indústrias como Web3, Fintech e etc. E eles não são só mais um fundo de investimento jogando grana por aí. Eles são estratégicos e pretendem dar tiro certeiro. E a Newtopia já tem o seu espaço no mundo dos investimentos, tendo destaque em plataformas como Blueberg, TechCrunch, The Org. A equipe da Newtopia também é pública e você consegue verificar todos os perfis do LinkedIn aqui. Pra ver quem tá por trás dos bastidores. É o que eu sempre falo pra vocês, cara. Quando você for participar de uma pré-venda, quem que está por trás do projeto? Quem que está seguindo? Vai lá no Twitter ver quais são as empresas que estão seguindo esse projeto, parcerias anunciadas através de posts. Além disso, a Moken's Legal já garantiu um investimento de 4 milhões de dólares, como nós podemos ver nesse tweet aqui. Mostrando que esse projeto da Moken's Legal não é um projeto qualquer, cara. É um projeto que provavelmente vai ter aí um bom desempenho. A proposta da Moken's Legal é oferecer uma série de games tradicionais, né? Como eu falei pra vocês, o primeiro que foi lançado agora é o Moken's Legal Soccer. Aí depois vai ter de tênis, hóquei e qual outro lá, pô? Ah, tem o jogo de basquete. Todos os games relacionados com a Moken's Legal vão ter essa pegada de play to one. E todos serão NFTs. Aliás, na competição também, além de ganhar tokens, o tokens mocha, você também pode ganhar NFTs. E esses seus NFTs vão evoluindo conforme as suas experiências de jogo. Então, quanto mais experiência você tiver nesse game, maior será o seu nível e maior também será o nível de adversários que você vai enfrentar, cara. E como eu falei pra vocês, tem o primeiro jogo que é o Moken's Legal Soccer. Com jogabilidade bem simples, você consegue jogar em equipe ou sozinho, um contra um. O principal objetivo é marcar gol. Cada partida dura cerca de 4 a 5 minutos. Esse jogo tem uma vibe muito parecida com o Brawl Stars, que é um game de sucesso da Supercell, que acumulou mais de 100 milhões de downloads no Google Play. E milhões de pessoas jogam esse game até hoje, cara. Então, pra você que já jogou o Brawl Stars, saiba que a jogabilidade é muito semelhante, né? Principalmente na parte do jogo de futebol. Então, imagina agora um jogo tipo Brawl Stars, só que na blockchain, envolvendo NFTs e o token mocha. Principalmente ganhando esses tokens mocha e podendo trocar eles nas corretoras, fazendo negociações, fazer o que você quiser pra esse token. Atualmente, esse jogo da Moken's Legal Soccer já possui mais de 50 mil usuários mensais. O que já é uma conquista significativa, né, cara? O que eu sempre falo pra vocês é com relação a pré-vendas. Muitas dessas últimas pré-vendas que foram lançadas, a galera já lançou um produto antes de lançar a arrecadação de verbo através da venda dos tokens. Eu acho isso muito positivo. E não é só isso. Como eu falei pra vocês, a equipe tá desenvolvendo vários jogos, que inclui tênis, basquete, hóquei, vôlei, boxe e outros, né? Como nós podemos ver aqui, ó, no white paper, algumas demonstrações dos próximos jogos. Recentemente, a Moken's Legal esgotou a venda de 4.500 NFTs em 4 horas. Que é o seu promo fanpack no Atomic Hub. E esse fanpack é um ingresso pra recompensas exclusivas na futura plataforma Moken's Hub. E esse promo fanpack que foi vendido vai dar alguns benefícios pros detentores desses NFTs. Inclusive, depois tem futuros airdrops e outras coisas mais que a Moken's Legal for lançar. Também nós temos o clube Moken's Legal. Esses clubes são hubs criados pelos usuários e gerenciados por patrons. Onde toda ação acontece, ligas, torneios, atividades de NFTs. E se você quiser se tornar um patron, garantir a sua vaga nesse clube, você vai ter que utilizar o token Moka. O pagamento pra isso vai ser exclusivamente com esse token. Inicialmente, o seu clube vai receber um estádio de nível 1 e vai gerar tokens utilitários para vitórias em jogos em casa. Uma sala de vestiário pra 6 Moken's, uma sala de jogadores para 2 jogadores e algumas opções de personalização. E à medida que seu clube cresce, vai desbloqueando outras coisas, como laboratórios, enfermaria e várias outras coisas mais pra melhorar os seus jogadores. Também no jogo, você vai encontrar itens consumíveis, slots extras e itens de cosméticos pra melhorar o seu desempenho. E você também vai poder adquirir com Fiat ou tokens. No Twitter, a Moken's Legal já passou a marca de 40 mil seguidores. Em 2023, o mercado de GameFi atingiu a marca de 26,38 bilhões de dólares e tem uma expectativa de crescimento de 19% até 2032, cara. De 2024 a 2032, esse mercado pode ter um crescimento de 5 vezes, chegando a cerca de 125 bilhões de dólares. E grandes investidores estão entrando nesse mercado de Web3, de GameFi. Esses investidores estão injetando dinheiro pra acelerar o desenvolvimento, né? Embora o espaço esteja crescendo rapidamente, ainda há risco devido à volatilidade das criptomoedas. Mas na última alta de 2021, nós tivemos algumas experiências positivas com relação a GameFi. Eu não preciso nem falar pra vocês o que foi o sucesso do Axie Infinity. A galera jogando aquilo, o token AXS valorizando, cara, foi um hype tenebroso. Mas os tempos mudam e novas propostas de jogos surgem, propostas de games com mais diversão, as pessoas realmente poderem jogar, muitas vezes até mesmo sem investir. E é o caso do Moken's Legal. Então, mais uma vez, eu quero falar pra vocês que este projeto tem esse game da Moken's Legal, né? Já tá... o jogo de futebol já está lançado, já está funcionando. E agora estão lançando a pré-venda do token Mocha, que tem 500 milhões de unidades, 50 milhões está disponível pra esta pré-venda em 5 rodadas. Cada rodada vai aumentando 1 centavo de preço. O preço começa em 5 centavos. Ou seja, o token começa sendo vendido a 5 centavos e no final da rodada acaba sendo vendido a 10 centavos. 5% de todos os tokens que você comprou vão estar liberados na TGE. E o restante dos tokens vão sendo liberados ao longo de 18 meses. Então, presta bem atenção nessa informação. Você vai comprar uma quantia X de tokens, aí vai ganhar um bônus de 3% por estar comprando através desse QR Code aqui ou link na descrição. Você ganha 3% a mais de tokens. Só que 5% é liberado no lançamento e depois mensalmente, durante 18 meses, você vai recebendo o restante dos tokens. O token Mocha é a principal moeda do jogo. Com ela você vai poder comprar NFTs, você vai ter que poder pagar coisas do jogo. Você vai ganhar esta moeda também por vitórias que você fizer nesse jogo. Também vai ter recompensas especiais pra quem é holder do token, pra quem segura essa moeda. Provavelmente vai ter também recursos de stake pra isso. O token Mocha também serve pra pagar taxas de entradas em torneios. Então, se tem um torneio com alguma premiação muito grande, você quer colocar o seu time pra jogar, você vai utilizar o token Mocha pra fazer o pagamento da sua inscrição nesse torneio. A Mocha já chamou atenção aqui da grande mídia, estando na Business Insider, Dan Markley, Morningstar, tem a Bezinga, tem também o CryptoNode. Isso aqui são matérias que saíram a respeito deste projeto. A equipe da Monster Legal Studios é composta por desenvolvedores de jogos veteranos. São profissionais de esportes, especialistas em tecnologia, que tem se destacado na indústria de jogos por anos. Eles já construíram jogos como a Atmosphere, a Eternion, a Voxelos, e ao total tem mais de 200 milhões de usuários desses jogos. E inclusive, eles já levantaram cerca de 1.400 bitcoins nessa primeira onda de ICO que nós tivemos. Então, ela é fundada por profissionais de jogos que é o Martin Repetto e o Maximum Radice, com mais de 20 anos de experiência cada um. E quais são as parcerias que esse projeto tem? Então, eles estão fechando parcerias com grandes players de GameFi, infraestrutura de jogos, nomes como Elixir, Afundis, Suragame e outras que já estão a bordo. E recentemente, eles se juntaram ao projeto Wombat, que foi anunciado no Twitter. Wombat é uma plataforma de jogos com 4,2 milhões de jogadores, permitindo que as pessoas compitam e ganham o token Wombat e negociem também NFTs. A Moken's Legal também firmou uma parceria muito importante com a Immutable X. Esse movimento conecta o sistema da Immutable X, abrindo novas portas para os seus jogadores. E uma grande vitória dessa colaboração é a integração da Passport da Immutable X, que facilita a criação de contas. Então, os jogadores com isso, eles podem criar as suas contas utilizando Web3, carteiras como Metamask e outras compatíveis, ou até mesmo utilizar seu e-mail, Google Play, ID da Apple, essas coisas assim. E pra você que quer ganhar pontos ou até mesmo recompensas desse jogo, participando, realizando tarefas, a Moken's Legal tá com campanhas no Task On e na Galaxy, onde você pode ganhar prêmios valiosos em USDT e até mesmo NFTs, por ações simples. O roadmap da Moken's Legal vai até 2026, e ele começa esse ano com o lançamento do token Mocha e dos NFTs. Então, depois dessas 5 rodadas de pré-venda, nós temos a TGE e os tokens serão listados nas corretoras. E em 2025, será lançado as outras categorias de jogos de basquete, hockey, vôlei, essas coisas todas aí. Porque o que me interessa é o agora, cara. Tem essa possibilidade de participar dessa pré-venda. Se você acessar através do link que tá na descrição desse vídeo, através desse QR Code, você vai ganhar 3% de bônus em tokens que você comprar. Ou seja, se você comprou mil tokens, você ganha 3% a mais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a proposta da Moken's Legal. Aparentemente, me parece uma boa proposta. Tem parcerias, tem já um jogo lançado, funcionando, com usuários. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários esse vídeo pra gente esclarecer pra vocês. Também te convido a assistir o nosso curso Posicione-se, uma playlist completa pra você entender como é que funciona esse mercado de criptomoedas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.